Três, quatro, cinco. Oi, pessoal! Boa tarde! Olha, desculpe interrompê-los, mas eu não posso ficar calado quando acontece tanta coisa desagradável e tanta burrice explícita. Vamos conversar um pouco sobre as minhas impressões sobre o que tem aí nos jornais do dia. Aproveitem, chamem aí os amigos. Nós precisamos que vocês curtam, curtir bastante, clicar lá no sininho para espalhar a gente. Nós precisamos de muita audiência para, se vocês acham que essas mensagens que nós damos vão ajudar vocês. Então, por favor, nos ajudem. E, podendo, claro, contribua, que o senhor faça uma assinatura solidária, uma assinatura solidária, R$ 15, R$ 20, R$ 30, para que a gente possa, realmente, para que a gente possa sobreviver como mídia alternativa. Nós não temos nenhuma outra fonte de renda que não seja a contribuição, essas assinaturas solidárias, e, de vez em quando, alguém que faz uma doação melhor. Então, o que nós temos hoje de grave é o general Hamilton Mourão, aquele que foi punido pela presidente Dilma Rousseff por pregar um golpe. Hoje ele ocupa a vice-presidência da República, lá tendo chegado através da eleição fraudada. Em artigo, hoje, demonstra uma total inversão dos valores que a gente acredita. Veja, o artigo está publicado na página editorial do Estadão como artigos anteriores. Parece ter sido escrito por algum assessor da Embaixada dos Estados Unidos. É, eles contratam... Eles contam, não é? Todas as embaixadas dos Estados Unidos contam com especialistas de grande talento para ajudar seus áudicos e alimentar a mídia corporativa. Hoje, por exemplo, nós publicamos aí o Manifesto da Torcida Corintiana. Vale a pena vocês lerem para comparar com o texto do general. Você notará a diferença. Mas vamos aí, vamos ao texto do general. Cinecamente, recorre a Thomas Jefferson, o cara que foi eleito em 1800 por um voto. Ele estava empadado com o Aaron Moore e esse voto que deu a vitória para ele foi de um confederado do sul, proprietário de escravo, matador de índio, como ele. E esse voto colocou ele na presidência da República. Não era um cara qualquer. Você tem que considerar que ele era vice-presidente desde 1797. Ele foi secretário de Estado de 1790 a 1793. Em 1803, ele realizou a façanha de comprar a Loisânia da França. pagando três centavos por dólar, por Acre. Ele tem mérito. Ele tem mérito de ter sido um dos principais formuladores da Declaração de Independência de 1776 e ter fundado a Universidade de Virgínia, que hoje leva seu nome. A Constituição da Declaração e depois a Constituição que seguiu, teve realmente uma grande repercussão, influência principalmente nas jovens repúblicas nascidas ao sul do Bravo, que, no intuito de separar-se das metrópoles ibéricas, quase que copiaram a Constituição dos Estados Unidos. Mas isso é outra história. Vale a referência do Jefferson, porque ele era um constitucionalista e lutara pela independência de seu país do jogo da coroa britânica. E daí a grande diferença entre Jefferson e esse governo pretoriano que está devolvendo o país à condição de colônia. É um cíclico. Recorre a um dos pais da pátria dos Estados Unidos para dizer que democracia é a prática existencial de tolerância e do diálogo. Diálogo com quem, cara pálida? Porque não citou a Constituição de 1988. Lá estão definidos todos os princípios que regem a nossa democracia. É. Qual a ameaça às instituições no Brasil? Autoriza a ruptura da ordem legal e social? Pergunta o Mourão. Aí ele se refere às cenas de violência. E ao fato de que muita gente associou o que está acontecendo ao que aconteceu na Alemanha após a Primeira Guerra, que levou à tragédia de Hitler. Porque quem disse realmente que fez essa associação foi o Supremo Ministro, Celso de Mello, decano do STF. Realmente ele fez isso. Aí diz o Mourão que isto é irresponsável e intelectualmente desonesto. Veja, não é a linguagem de um general brasileiro. será que ele não percebe a simbologia contida nas frases e gestos de seus assécuos? Não viu a foto do presidente de ocupação ladeado por dois ministros, cada um com um copo de leite na mão? Simbologia clássica do nazismo. Ninguém está tentando comparar vocês com nazistas, não. Vocês é que se comportam como nazistas, agem como nazistas e, pelo visto, são ideologicamente supremacistas brancos. Coisa de nazistas. Acusa os que foram às ruas no domingo. Caramba! Os que foram para a rua no domingo, foi a torcida corintiana e palmeirense e um monte mais de gente pedindo democracia. Isso aconteceu no Brasil inteiro e vai continuar acontecendo. Agora, a mulher com o desenho da bandeira dos Estados Unidos na máscara, com um taco de beisebol, que é uma arma, agredindo manifestante na paulista, é protegida pela OPM. Isso é que é uma ameaça à paz e, portanto, uma ameaça às instituições. Quem está ameaçando as instituições? Não somos nós. Veja o que aconteceu em Curitiba. Manifestação pacífica em Curitiba. Um cara vai lá e queima a bandeira brasileira. Pô, vem cá. Vem cá. O que pode queimar a bandeira brasileira são esses caras que batem continente para o truco, esses caras que se vestem com a bandeira dos Estados Unidos ou com a bandeira de Israel. Só um cara desse pode queimar uma bandeira brasileira. Você acha que nós estamos lutando pela democracia, contra o fascismo que eles querem nos impor, contra a má escola que eles querem nos impor? que nós vamos queimar a bandeira do Brasil que nós tanto nos custou construir e que eles estão destruindo? Ora, pipoca. Veja, pessoal, isso vale como uma advertência. Nós temos que tomar muito cuidado nas nossas manifestações com esse tipo de provocação. Nós temos que reforçar a segurança das manifestações e qualquer provocação desse tipo. Chamar a polícia para prender o cara. Se a polícia não prender, mas pelo menos você faz um BO. Faz BO pela internet, tira a fotografia do cara e faz um BO pela internet. Não podemos deixar essas coisas passar em branco. Não, não, não. Veja, voltamos aí ao texto do Mourão, Ele quer convencer quem lê de que nós, a torcida corintiana e palmeirense, é que somos baderneiros a provocar violência. Depois daquilo que eu digo. Diz que estão governando e as manifestações induzem à quebra da institucionalidade. Esses caras violam a Constituição a cada gesto, a cada xingamento, a cada aparição pública, e somos nós que estamos induzindo à quebra da institucionalidade. A ministra Damares, que diz ter conversado com Jesus, trepada numa goiaveira, diz que quer prender todos os prefeitos e governadores porque estão a proteger a sua população da pandemia. E somos nós que ameaçamos a institucionalidade? Que Jesus é esse? Jesus, por acaso, não é aquele que veio para perdoar e redimir? Que Jesus é esse que vai estar de acordo com matar 30 mil pessoas para poder governar? Diz o ministro, ministro, não, o vice-presidente, vice-presidente, que seis centões e sete centões, referindo-se aos idosos, que assinaram aquele manifesto em que denunciam que o ministro das relações exteriores desse governo de ocupação está violando a Constituição. Então, sobre esses caras, ele diz que esses seis centões e sete centões resolveram voltar a seus anos dourados, está falando dos anos 50, de agitação estudantil. Ora, ora, general, quem estudou o mínimo de história do Brasil terá saudades daqueles poucos anos em que vivemos sobre democracia. A nação tem mais é que se orgulhar dos também dos oitentões, não é? São gerações que estavam criando uma cultura nacional através do teatro, do cinema, da literatura, arquitetura, artes plásticos, empolgando o músico com sua música, empolgando o mundo com sua música. Como não lembrar do CPC da ONG, da política externa independente, dos planos econômicos do Celso Furtado? Ou, você tem que ter essa história para você poder construir o futuro? Negar a história? Negar a história é negar o futuro. Despeito. É isso, não é? É despeito dessa geração que peitou a ditadura, não é? A ditadura que impôs o arbítrio que eles tanto amam, a tortura que eles querem retituir, não é? Meus caros generais, vocês vão ficar na história por terem desmontado o Ministério da Cultura, acabado com a FUNARTE, destruído a Cinemateca, destruído a FUNAI, a FUNASA, o INPE. Isso tudo não significa nada por vocês, porque vocês são fascistas. Destruir a cultura nacional é o objetivo máximo do Império. Esse novo imperialismo dominado pelo capital financeiro. Ainda bem, esses seiscentões e oitentões, ainda bem que nós conservamos a energia e disposição para lutar, para seguir lutando por princípios, para levar à juventude o significado da história, ajudar na construção do futuro através da experiência. O general Morão tem a coragem de reterar que as forças armadas estão desvinculadas da política, que são os civis que estão trabalhando para o país. Diz que seu governo encontrou o país que enfrentava uma catástrofe fiscal. É muita cara de pau. A paralisação econômica vem de longe. A catástrofe fiscal tem um nome. É a política de desmontagem das fontes de produção nacional, praticada por seguidos governos neoliberais submetidos à ditadura do capital financeiro e do pensamento único. é assim de simples. Precisamente por refletir sobre o que está ocorrendo no país é que todas as torcidas de norte a sul estão recuperando as ruas que sempre lhes pertenceram por direito. o generalato apagou de seu sangue o Jei Manauara. Sua cara não nega suas origens. Volte a ela, general. Volte a ser um brasileiro que sua mãe colocou no mundo certamente pensando o quanto lindo e gratificante é ser amazônico. brasileiro é negro branco índio ou índio branco negro mais negro que branco ou de o governo de ocupação acaba de escandalizar o mundo com a afirmação de que o movimento negro é escória maldita. O que é isso? Quem integra esse governo está atraindo seu povo assassinando gente de seu mesmo sangue. quem diz isso é o presidente da Fundação Cultural Palmares que além do mais nega e execra zumbi o grande herói dos negros de todo o Brasil de toda a história. Supremacismo branco meu general é coisa de nazista. Esqueceu? ou deliberadamente vocês querem mesmo fascistizar o país? Não vão conseguir. Nossas torcidas verde e amarela vão parar você. A continuar nesse caminho meus senhores generais vocês estão incitando as massas negras brancas negro índia a descer saírem das periferias e ocuparem a cidade. Esqueceu o que é o Rio de Janeiro? O que é a Bahia? Minas Gerais? É isso que vocês querem? Eu acho que sim. Provocar a grande agitação e pedir ao tio Sam que mande suas tropas para placar a rebelião. É o que vocês tinham planejado caso obede irresistente quando do golpe de 1º de abril de 1964. Mas olha o Brasil é outro. Estados Unidos não tem peito nem para invadir a Venezuela porque sabe que será o novo Vietnã e que se invadir o Brasil será uma nova China. Quem disse isso foi Kennedy morrendo de medo e por isso fez ele e todos os que continuaram fizeram o possível para barrar o desenvolvimento do país para barrar uma revolução no país. O cara que está a ocupar um posto cuja função é de resgatar a cultura negra tem a desfacetez de dizer que os filhos da puta da esquerda não admitem negros de direito. Além do mais é misógino. De fato nem negro e nem corinthiano de todas as cores admitimos o fascismo porque vocês não são a direita vocês representam um fascismo de ocupação a serviço do império. Nem copiar o fascismo da Itália vocês são capazes. É um fascismo de ocupação como aquele que teve na França. escuta aqui cara pálida nossas mães se prostituíram para não morrer de fome para alimentar seus filhos evitar que seus filhos caiam na miséria ou porque foram estupradas e escravizadas por gente como vocês desde os tempos bíblicos é assim. Não há por que se envergonhar de ter uma mãe puta. O Jesus que vocês tanto evocam era acompanhado por putas pastores camponesas artesãos o que se percebe é que eu me recuo a socióloga Ilda Fadiga a nossa querida Ildita ela trabalhou muitos anos com os negros revolucionários de Angola para ela caras como esse com esse comportamento seguramente não tem mãe nasceram de chocadeira não são humanos falta é é isso que falta mesmo humanidade quando o gráfico sobre a evolução da pandemia provocado pelo coronavírus né observando lá você vê que ao completar setenta e nove dias né nós chegamos a trinta e um trezentos e nove mortes se você subir a linha né quando completar cem dias né estaremos com oitenta mil mortos ou mais falta um mês para ter oitenta mil mortos ou mais no longo texto desse cara do Mourão uma só palavra sobre a pandemia e a usa para conclamar por uma agenda mínima de reformas e respostas né e para isso é preciso refletir que reformas são essas os gestores da economia chefiado pelo Guedes já disseram que reformas são essas eles querem vender o país vender tudo então minha gente né torcidas do Brasil é hora de ocupar realmente as ruas para dar coragem para os políticos tomarem uma atitude e acabar com essa farra é isso aí é isso aí eu estou eu estou sozinho hoje não vai dar para para a gente interagir eu vou ver aqui parece que tem bastante observações aqui coríntias voltou as suas raízes nessa última semana diz o Bruno Ana Lúcia o Brasil não é quintal a a a torneira secou Álvaro Punk Paulo você que os jornais devem dar espaço para artigos golpistas como os últimos escritos por Mourão há espaço para isso na democracia olha Álvaro se ele não tivesse publicado isso nós não teríamos o elemento para fazer essa crítica assim de simples enquanto tiver esse espaço e enquanto tiver o direito o que eu chamo o juz esperneande o direito de espernear vamos estar esperneando mas a gente precisa conhecer o que os caras pensam e desmontar o que eles pensam vocês com esse com essa minha com essas minhas elucubrações aqui vocês podem ajudar vocês a interpretar o que realmente está acontecendo aí não é torneira sei que mana Ludmilla Botafogo antifascista todos qualquer torcida hoje é antifascista Roselita Batista pós eu pós eu sou da época do não tive nenhum problema com a polícia nos era protegido quem era perseguido eram os comunistas desses como vocês olha aí tem gente que que acha que eu sou comunista e exatamente por ser comunista eu fui perseguido eles não admitem que eu fosse que seja comunista vê ela está contente de eu ter sido perseguido é isso que ela reflete ali mas eu não como é que se diz está aí a sua manifestação vamos ver se quem vai achar que quem é que tem razão se sou eu ou sem você é a história é assim de simples aqui vamos ver se tem mais aqui adorando sua explanação do cenário político atual de uma Flávia vamos ver estou aqui graças ao sininho oh que bom está fazendo sininho para nós aí boa diálogos os patriotas que aplaudem os americanos quando quebram tudo é aqui os patriotas que aplaudem os americanos quando é realmente incrível é realmente incrível e que você se dizer patriota aqui tem um cara que se chama de seuzinho manhoso chama o Zé Dirceu para outra live vou mandar isso para ele vou mandar esse Gustavo Gomes gente façam mais façam mais nesse horário é bem melhor Paulo Paulo está fiado hoje Paulo o que você acha dos ataques dos anônimos que prometem provar o envolvimento do Bolsonaro olha não é só isso não a hora que é isso aí procurem aí isso já está está na rede está na rede e não é só isso não revela a fortuna acumulada por essa gente como que acumularam essas fortunas revela também o envolvimento deles com a bandidagem com empresários que patrocinaram essas eleições com essa vocação fascista e muita coisa está realmente se acumulando as coisas estão se acumulando estão se acumulando estão se acumulando não tem como eles negarem que eles que eles são que eles estão destruindo o país agora tome cuidado porque veja o seguinte o fato de estar tudo funcionando eles se vangloriam de que estão garantindo a democracia só que que democracia é essa democracia verdadeira só existe veja você democracia só é verdadeira quando ela é econômica democracia só existe com pleno emprego democracia só existe com nenhuma criança fora da escola escola de qualidade não escola militarizada ainda ontem conversávamos aqui com com três mulheres maravilhosas fantásticas sobre a questão da educação temos que centrar todo o nosso esforço na juventude ensinar história ensinar a nossa cultura o que é para essa juventude poder enfrentar o mundo e ensinar a ter uma visão dialética das coisas uma visão crítica e criativa da realidade para poder no futuro construir um país diferente senão esses caras vão ficar 30 40 anos aí e só a educação com educação com a conversa tete a tete ali no vizinho no emprego no ônibus no metrô no trem conversar com as pessoas conversar a gente perdeu esse essa humanidade de dialogar com as pessoas tem que reunir com os vizinhos tem que levar a mensagem otimista de que nós é que temos a força de protagonizar os fatos não se dobrar a eles eles não têm a força é um mito as armas vão matar a população veja lá os Estados Unidos o que está acontecendo o trupe fica lá ameaçando botar o exército botar a guarda nacional não tem o que possa com a multidão é uma coisa impressionante eu estou até emocionado de ver as manifestações lá nos Estados Unidos é uma massa compacta assim de quilômetros de gente milhões de gente que estão nas ruas dois milhões de anúncios em sites de mentira mas olha o que está acontecendo nos Estados Unidos aquele assassinato de sangue frio brutal do soldado naquele homem indefeso e foi uma Jesus era uma mulher preta estou de acordo com você e veja o que está acontecendo lá é uma coisa impressionante aquilo foi a gota d'água não dá mais os negros saem à rua não a população é o povo inteiro lá os negros são minoria o que está ocupando as ruas é a população inteira das principais cidades Nova York está já há oito dias Los Angeles todas as principais oito dias já com o povo na rua não para não voltam para casa entende aquilo é uma verdadeira revolução alguma coisa vai acontecer em função disso Estados Unidos quando isso quando essa poeira baixar Estados Unidos não será mais o mesmo pode crer não será mais o mesmo é a força das massas e por isso que eu digo nós temos que ocupar as ruas as avenidas as estradas de gente para dar coragem para esses políticos bunda mole covardes que se dobram a primeiro grito de um cabo então não pode nós temos que dar coragem para eles exigir que sejam que vistam os pantalones como diz o espanhol espanhol é fogo assim espanhol de rilheiro aí revestir os pantalones e derrubar o governo tem que ser homem tem que ser mulher inteira e ir para a luta e ir para a luta vamos ver eu não sou exemplo de coisa nenhuma eu sou um ortogenário que lembra que tem saudades dos anos dourados como diz o teu vice-presidente usurpante usurpador esse é um governo de usurpação usurpou a lei usurpou o país mais justo que eu já visitei a Cuba o Brasil dos anos 50 60 até que puta o Brasil deixou de ser justo e eu era caçado aí passei por vários países justos a Rússia soviética justíssima que que país justo olha todos nós já tivemos um período de justiça assim cada vez que a gente tem esse período de justiça as massas crescem começam a exigir o seu lugar protagônico na na política na economia então eles dão o golpe é isso é isso que a gente precisa Flávia pois é eu que preciso de você Flávia para levar essa mensagem e para ajudar para ajudar a gente a crescer com com o com a Diálogos do Sul essa é uma trincheira né e essa trincheira vai vai se fortalecer na medida em que vocês trouxerem gente para dentro dela e na medida em que vocês nos ajudarem com 10 15 reais por mês aí e nos ajudarem pautando pautando nos foi muito bonito vocês pautarem a gente eu fico contente de ser pautado por vocês na inocência deles eles param para escutar o que tenho a dizer sobre o momento atual é preciso muita disposição para enfrentarmos o fascismo não podemos nos calar diante de tudo o que vemos e ouvimos de um governo que só vem destruindo o país veja Flávia durante a ditadura todos os síndicos dos condomínios os porteiros se não era o síndico era o porteiro eram agentes do SNI eles estavam infiltrados em toda parte então faziam uma reunião no prédio eles gravavam tudo então nós precisamos evitar que isso volte a ocorrer temos que usar as reuniões as reuniões de condôminos é um espaço muito bom para a gente depois que discute aí as questões econômicas e tal aqueles probleminhas que surgem botar a questão política por quê? porque é o futuro do país podemos deixar isso em branco é o futuro do país que está em jogo é a escola pública que está em jogo são os nossos índios que estão em jogo como é possível que um cara assuma a fundação cultural Palmares que tem esse nome em honra ao zumbi do Palmares como é que é possível que um cara assuma isso para dizer que somos todos filhos da puta ora com orgulho somos filhos da puta vocês são filhos de chocadeira vocês não são humanos eu não sei eles provavelmente você viu aí uma moça se manifestou contente porque nós éramos reprimidos enquanto ela se refestelava muita gente se aproveitou ganhou dinheiro na ditadura e tal e para muita gente também passou de diferente indiferente porque levava a sua vidinha tranquila tinha seu emprego não incomodava ninguém e ninguém a incomodava então tem tem gente que se acomoda a tudo mas as pessoas que tem visão crítica da realidade as pessoas inteligentes cultas só se acomodam por oportunismo como tem acontecido aí com muitos intelectuais eu dou um só exemplo Fernando Henrique Casdoso um agente também do império como essa catéria toda aí mas diálogo nós estamos sempre abertos ao diálogo eles aqui querem impor o que eles pensam e o que eles pensam é um absurdo é um absurdo é uma loucura isso nunca o que você acha dos ataques do Anonymous que promete é isso eu já falei eu estou esperando aí esse negócio vai dar muito mais pano para a manga pode crer gente façam mais nesse horário que é bem melhor estou aqui graças ao sininho acho que bom né não cabe uma ditadura militar no Brasil porque tem fuzil automático em todo o país e em todas as esquinas olha só que figura bonita aí de uma uma guerrilheira Tenate Joaquim está aí com um fuzil na mão e uma como é que chama isso aí eu esqueci o nome de uma coisa palestina se o lenço palestino o xador palestino é o xalá a gente teve momento nesse país que se tivesse armado a população o o país teria tido uma guerra civil e os Estados Unidos teriam invadido isso e a gente estava em guerra provavelmente até hoje porque é terrível é terrível veja a Colômbia a situação da Colômbia a Colômbia um dia nós vamos conversar só sobre a Colômbia a Colômbia para você ter uma ideia mais de 80% 88% da cocaína consumida consumida no mundo no mundo na Colômbia veja você a Colômbia tem oito bases militares nos Estados Unidos agora mesmo desembarcou 800 tropas especiais ontem desembarcou 800 tropas especiais diz que para combater o narcotráfico isso é briga de máfia isso é briga de máfia quem controla o tráfico é isso que eles estão brigando lá aqui tem está no horário do Cláudio de Mauro isso aqui é muito sério fiquem fiquem aí não saiam que eu vou sair e daqui a pouquinho às cinco e meia vai entrar o Cláudio de Mauro que é um professor maravilhoso professor de geografia ele entende de água como ninguém nesse país água água é vida a gente pode ter também uma conversa sobre água eu dialogando com o Cláudio sobre água então é isso obrigado e fiquem aí com o Mauro tchau tchau